Olá, meus irmãos, é Santa Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus abençoe a todos, tá? Uma boa noite a todos, agora meia-noite em ponto e nós vamos aqui pra glória do nosso Deus abrir o primeiro jejum da Trindade, né? Da Santíssima Trindade, primeiro jejum dos três últimos dias do mês. Faltam três dias pra acabar o mês e a gente esperou por esse dia, né? O mês inteiro aguardando por esse dia, é verdade? Vai ser maravilhoso, amados, tá? Amanhã eu vou subir o monte, meio-dia eu estarei lá. E sexta e sábado também, então não perca tempo. Mande as fotos que serão impressas pra serem levadas ao monte, tá? Mande essas fotos. E em nome de Jesus, você que ainda não conseguiu cumprir seu voto, fique tranquilo. Deus não falha, Ele vai te abençoar, fique em paz, tá? Apenas ore e fale com Deus, que Ele vai te abençoar. E nesse exato momento nós estamos aqui agora nos preparando pra abrir o jejum. Eu vou orar aqui agora e nós vamos abrir mais um jejum. Da meia-noite ao meio-dia. Vai ser tremendo, vai ser extraordinário, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá? Tá preparado? Então prepara tudo aí, eu tô com as fotos já aqui, ó. Estou imprimindo um monte de foto. Meus irmãos, falta muita foto ainda, tá? Deus tá no controle. Nós temos a certeza que até o último dia, todas as fotos vão chegar e serão impressas em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos abrir o nosso jejum diante de Deus, tá? Pai, em nome de Jesus, Pai. Agora meia-noite eu quero aqui abrir o jejum, meu Deus. Deus, na Tua presença, o jejum da Santíssima Trindade, os três últimos dias. Ô Pai, seja conosco nessa luta, seja propício a cada um de nós, mesmo não merecendo. Nós não merecemos, mas estamos aqui santificando a nossa vida ao Senhor. Senhor, serão três dias de jejum, serão três dias de batalha, três dias de oração e três dias subindo o monte. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos fechar esse mês na bênção, na vitória. Ô glória a Deus, aleluia. Abençoa, Pai, o nosso jejum, recebe o nosso jejum, consagra o nosso jejum. Eu te peço, Pai, que seja um jejum poderoso, extraordinário e maravilhoso. Abençoa todas as fotos que estão aqui nessa mesa, as que estão dentro do óleo, as que estão sendo impressas. Abençoa todas as fotos que estão aqui nessa mesa, serão levadas amanhã no monte. Ah, meu Deus, cada foto dessa será uma vitória. Abençoa os comprovantes, o nome dos dizimistas. Abençoa, Pai, esse voto da Santíssima Trindade, dos escolhidos. Honra cada um deles poderosamente. Abençoa, Pai, abençoa a nossa noite de sono, que seja tranquila e abençoada. Abençoa, em nome de Jesus, abençoa o nosso dia. Ah, meu Deus, será um dia maravilhoso. Nós vamos estar no monte, meu Pai, para a glória do Senhor. Livra-nos de todo o mal e nos protege de todo o mal. Nós abrimos o jejum agora. Consagramos esse jejum em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Serão doze horas de batalha, de guerra, em nome de Jesus. Está abençoado. Consagra o nosso copo com água. Quem beber, seja livre, curado e abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, amados. Graças a Deus. Durma em paz. Durma tranquilo. Que amanhã é dia de batalha, é dia de jejum e é dia de monte. Vai ser forte, hein? Vai ser muito forte. Manda suas fotos, tá bom? Fica com Deus. Um abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Boa noite.